Meus amigos, estamos de volta aqui na série dos maiores inventários do Brasil hoje Pra mostrar pra vocês o top 6, cara Já passamos de meia milha, hoje a gente vai subir aí Vamos pra mais de 600 mil reais em skins em um inventário de um brasileiro Já já vai se juntar a mim o meu convidado Business Cat, expert de skins Pra me ajudar aqui a desvendar o participante do vídeo de hoje Mas antes eu queria só introduzir aqui pra vocês quem que é, o que faz E por que que conseguiu chegar aqui nessa lista E bom, esse é um trader de skins e colecionador Que tá fazendo muita trade ultimamente E vem construindo uma das maiores coleções aí do Brasil de skins líquidas Vocês vão ver uma grande quantidade de itens bons, itens high tier no vídeo de hoje Que são itens realmente para o mercado de skins, para trade Que é basicamente o que move e o que alimenta esse mercado É o coração das skins de CS, as skins líquidas E eu não tinha noção até pouco tempo de que esse colecionador estava entre os maiores do Brasil Fiquei chocado quando eu vi aí o valor total do inventário dele Acho que vocês vão ficar chocados também Talvez vocês não tenham ouvido falar dele ainda Mas temos hoje no nosso top 6 modus Bisquela, tamo de volta hoje pro top 6, mano E aí, como é que você tá pra ver esse inventário aqui, mano? Cara, esse inventáriozinho é um inventário que eu considero bem inteligente Em questão de liquidez Ele acaba sofrendo um pouco mais com o mercado Mas eu considero um inventário bem legal dele E eu acho que pro objetivo dele Que é mais trade, cash trade, essas coisas Foi uma boa escolha Chegou a 840 mil reais no pico, galera Mano, deu uma corrigida Mas mesmo assim, a coleção insana é de 615 mil reais E aqui vai ter um overpay ou outro em uma skinzinha, tá? Mas não vai passar muito dos 630, 650 mil reais no máximo O inventário do Mobs, que é muita grande em skin Vamos que vamos pro top 6, Mobs Bom, galera, o Mobs é um trader Então ele já tá há alguns anos na cena Comprando, vendendo, trocando skins de CS O showcase dele aqui é aquele showcase oldie, mano Aquele que você quer ter todas as facas gemas, né? O que você quer ter todas as facas gemas? Então ele tem a Butterfly, Emerald, Saphir e Rubi A M9, Emerald, Saphir e Rubi Boneta, Emerald, Saphir e Rubi Aí temos Medusa, Dragon Lord, Gangneer Rao, Wadlaus, Block Fade Não faltou nada, né? Faltou a Pandora só Aquele kit clássico, né? Kit clássico A Pandora vendeu aí Vendeu recentemente Alguém acabou levando E aqui a gente não tem nem que ficar fazendo muita conta Porque vai ter acho que um ou outro item só Que tem overpay Vamos começar já por ele também E a gente coloca o preço no topo ali Que a extensão calcula Que é basicamente uma 5.7 6.9.0 Pera no top 1 do mundo Mais ou menos 1.000 dólares Acho que é o único item do inventário do MOBS Que é a extensão Que a data base não consegue calcular direito Então a gente coloca no final 5.000 reais pra cima E ó aqui Uma segunda extensão, né? Tá calculando 126.000 dólares o envi dele Um pouquinho mais do que tá no pricing par Então tá dando 626.000 Se a gente coloca mais 5 das 5.7 Vale no mínimo 630.000 reais o inventário do MOBS Eu acho que a gente vai encontrar ainda uma outra coisinha Que tem overpay, sabia? Tipo, floatzinho baixo Mas vai ser pouquinho overpay Pouca coisa E, mano, nessa página aqui Já tem 600.000 reais, velho Já tem 600.000 reais Só de bater o olho Eu tenho certeza que tem Você vê que nas três primeiras fileiras Ali já dá quase tudo É, ó Na primeira fileira aqui, velho Já tá dando mais de 250.000 reais em skins Então vamos uma por uma Começando com a skin mais cara do inventário do MOBS Hoje a Butterfly Emerald Caiu muito Mano, o preço dessa faca De todas as gemas Caiu de 20% a 30%, né? Ele tancou Ele segurou O prejuízo O roldou Então ele não perdeu Se ele não realizou ainda Se não perdeu, não perdeu, né? Exatamente Mas essa aqui é uma faca que hoje Eu não compraria Porque eu não vejo valorização futura nela, sabia? Desde que ela lançou Eu nunca tive uma Porque eu nunca pensei que essa skin fosse valorizar Ela já veio muito cara Na faixa lá do 100.000 RMB Veio, veio Na época a RMB tava 0.90 Então ela veio a 90.000 reais Quando ela lançou Hoje você consegue uma faca dessa aqui Por 13k doll É, na realidade Quando ela lançou Eu já tinha uma visão diferente Falei, putz A Butterfly Safira tá muito batida, né? Aí tirzona O pessoal vai querer ir pra Esmeralda E como vai ter menos Vai ter mais demanda e menos oferta É, mas o preço dela Não cai disso aqui, eu acho, né? 65.000 reais Não, não Só pra cima agora Sempre acompanhando o preço aí Da Safira Um pouquinho a mais E é a Doppler Jane mais linda? Ou não? Eu não acho Cara, hoje Ela tá Pra mim assim Tá Rubi, Esmeralda e Safira Antigamente era Esmeralda Tipo, Safira, Esmeralda e Rubi No CSGO No CS2 A Rubi hoje em dia Pra mim é melhor Bom, depois dessa A gente tem uma Safira E elas vão continuar brigando de preço Eu acho que a Safira Nunca vai passar a Emerald Se a Valve não tirar Esse verde horrível da faca Exato Nossa Tá muito feio Estragaram a Safira Tá muito feio É uma faca que chegou A 20 mil dólares quase, né? Então assim Um rombo Hoje ela tá também Quase 13 mil dólares Então mais ou menos O mesmo preço da Emerald, né? Caiu muito, velho De 100 mil pra 65 mil Mais ou menos Esse rombo aí que rolou Se eu não me engano O pico dela foi 138 mil R&D Nossa, velho Nossa Aí logo depois Em questão de preço A gente tem uma M9 Emerald Cara, só a Doppler GM linda, né? Essa daqui eu acho que é a Emerald Mais top, velho Uma M9, né? Cara Que o verdão chama, né? Na tela, velho Fica muito bonita Muito bonita mesmo E acho que a Esmeralda Com buffada mesmo Na iluminação, velho Parece um sábio de luz, velho Nossa Agora eu gostei do kit A gente já tá com a luva do Mobus, né? Que é aquela que tava no showcase Aqui eu gostei mais do kit Achei massa É grande a lâmina, né? O bagulho chama atenção, né, velho? Cara, é que eu já tive um kitzinho desses Então pra mim Eu gosto muito dessa lusa Ela combina muito com a Esmeralda E com o Rubi também, viu? É, por causa da linha vermelha ali, né? Sim, sim É verdade Eu não gosto muito porque Parece a mão de tartaruga Mas tirando isso Tá tudo certo Se aquela parte ali do Torture Não fosse tão pra cima, sei lá Eu gostaria um pouco mais dela Pode crer Aí temos M9 Safira Também no inventário do Mobus Eu acho que ele foi aos poucos Consolidando os investimentos dele Em skins mais caras Em vez de ficar com um monte De facas líquidas Mais baratas Eu acho que aos poucos Ele foi fazendo trades Foi, né? Aumentando os investimentos dele Pegando itens Que são mais caros Uma qualidade maior E aí eu acho que também foi como meta dele, né? Meta Essas skins, né, mano? Então, voltando aí Essas não corrigiram tanto Quanto as Rubis Safiras e Emeralds As seis mais caras ele tem Digamos assim, né? Baioneta, M9 e Butterfly É, então ele tem as três Butterflys Que são as mais caras E as três M9s, né? Então, porra, aí Não tem o que falar Realmente impecável A coleção de Doppler Gems Exato Faz com ele inteligente É, eu acho que Eu entendo o que ele fez Porque se ele foi construindo Esse loadout Durante a beta do CS2 É porque ele viu que No CS2 As Doppler estavam sensacionais No começo da beta, né? Só que por uma questão de demanda O preço caiu Eu acho que volta a subir Então ele tá rodando também Porque é uma coleção foda, né? Dá uma reputação Pô, é O top seis do Brasil, velho Quem olha esse showcase Pra fazer uma trade Pra você ganhar confiança, né? No cenário Com uma reputação forte O showcase, meu amigo Olha esse showcase, velho Olha esse showcase, velho É, não No mundo inteiro Porque você entra no perfil do cara O cara tem Gangneer, Hal Dragon War Wild Lotus, Medusa Todas as Doppler Gems Da Butterfly Da M9 e da Planeta Porra, velho O bagulho é forte, viu, mano? E aí, continuando Bom, a gente vai ver Todas essa primeira página Então ele tem uma Wild Lotus aqui A galera Geralmente vai na Wild Lotus Minimoware Eu tô percebendo, né? A galera do Brasil Os caras não querem saber De Factory ou não, mano Também porque não tem desgaste Nenhum, quase, né? É, compensa Às vezes também Ele não foi atrás desse skin Esse skin foi atrás dele, né? Chegou nele, né? Exatamente Então, também Eu faria a mesma coisa Eu manteria a Minimoware aqui Tem muita coisa que eu não compro Factor Deu Luva Ixi, pra que é Factor Deu? Nossa, tá maluco Hal também Muito linda, né? Clássica Clássica demais, velho Eu, antigamente Eu diria Hal não pode faltar em nenhum inventário Nem a Dragon Lord Aí hoje em dia Não tem nenhuma das duas, né? Então eu não falo mais isso Mas clássica, né? De um trader Colecionador É que hoje em dia Todo mundo usa a M4A1, né? A M4A4 tá bem Quando tiver um buff, talvez, nela Eu acho que o pessoal vai usar É, é verdade E ó, aí temos a coleçãozinha De Bayonetas dele Então ele tem a Bayoneta Guillermo Doppler e Emerald E aí, vamos ver a coluna ali Tá limpinha, né? Eu gostava de pegar bem limpinha Assim Então tá muito linda essa faca Muito bonita mesmo, velho Olha só Nossa, eu gosto da animação Da Bayoneta, mano Nossa, pra mim é melhor Em relação à animação Não tem o que falar, velho É, então Essa puxada, né, velho Essa puxada da Bayoneta Pra ser melhor Se ele tivesse uma M9 Com essa animação, velho Sim, se jogasse a M9 pra cima Ia ficar chique Daí ele tem, então As três Bayonetas Ele também tem a Safira E ele também tem a Ruby, mano Então assim Terminamos as Doppler Gems Só em facas Tem quanto aqui? Mano, tem R$400 mil em facas Eu já perdi as contas Mas tem grana aí Tem Você pega aqui Essas nove facas Que a gente acabou de ver Mano Já faz aí 90% Quase do valor do inventário dele, né E aí ainda tem mais algumas coisinhas Então provavelmente, ó Itens que foram vindo de três, né Então uma Hal Com flor um pouco mais alto Minimoware Uma Medusa Minimoware também Glock Fade E aqui começa, então Algumas outras skins Que ele tá guardando Ó, isso aqui é bom Pra valorizar, né A Jiggle Armungandr A Glock Tem um macaco Mas não é uma Blue Jay Não é nada, né Caríssimo E mais umas capas e tal Mas ó Da segunda página pra frente Não tem nada De valioso É É aquele típico inventário Que eu tacaria tudo Numa história de um E esconderia tudo isso aqui Deixaria só a primeira página Sim, eu deixaria essa primeira página aqui Porque eu acho que Pô, isso daqui Chama atenção, velho Do inventário dele E também tem aqui, ó Acho que um outro craftzinho Lindo, né Olha só, velho É barato, é bonito, hein Eu tô nessa pegada também De colar uns adesivinhos assim Stock home e tal Eu acho que fica muito bom, velho Olha só o que mais Deve ter mais coisa aqui, mano Vamos lá Holográfico É, ó Ele tem umas coisas boas, né, velho Coisas bonitas, né Aqui os pizinha Olha lá Bons, bons crafts Fica da hora Mostra, que às vezes Você não precisa investir tanto Pra ter um loadout tão Eu mesmo faço isso Em quase todas as minhas skins Vou colar adesivos Será que eu vou mostrar? E galera, tem duas skins Que a gente tem nem ideia mesmo De quanto vale Que é essa headline Exótica Um craft mix Quatro não É não holográfico isso aqui, né É não holográfico Quatro paper Numa headline É a típica skin Ah, não Tem um mouse holográfico É nada É nada, né É nada É paper, é paper É aquela típica skin Que o cara craftou Quando eram centavos O... E aí tem essa pitiva É por aqui É holográfico É o único craft do inventário dele Que tem stickers holográficos E tem ali um hair razors no scope Tem um VP Um Klamiski O Fenelic a gente não consegue saber Se é holográfico ou não Porque é o pior sticker De cá talvez em 2014, né Não sei o que cagado Que eles fizeram É nem eu Essa OPI Essa OPI de graça Já tá cara Pô, então pelo que a gente viu Realmente quase nada Ali dá um overpay O inventário dele fica mesmo Em 630 mil reais No nosso top 6 Muito bem colocado Com itens bem escolhidos, né Crítica aí A resposta do inventário dele Eu balancearia o inventário dele Entre uns itens líquidos E alguns mais nichados Pra quando tivesse Esse movimento de mercado Ele não perder tanto Exato E quando valorizar Valorizar junto É, pra mim Talvez só faltou um outro item ali Que se ele quisesse entrar No mundo dos colecionáveis Com adesivos de 4x14 Eu acho que seria muito massa Já que ele tinha uma 5x7 Blue Jam Uma faquinha Blue Jam Seria legal no inventário também Até mesmo uma K Que não seja 661, por exemplo Também já tier 1 Mais com preço, mais barato Que já encaixaria bem Esse inventário é sensacional E quando ele quiser liquidar Esse inventário Ele consegue vender De maneira rápida Então acho que é isso Que ele está pensando Porque ele trabalha mais com trade Compra, venda, cash trade, né Então perfeito o inventário dele Pra essas ocasiões E apesar de ter caído um pouco Se ele rodar Ele recupera Valeu, Bisquela Por mais um vídeo aqui Galera, não esquece de deixar seu like A gente se vê na próxima Tamo junto Falou